Olá bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quinta-feira 22 de setembro agora na Espanha 21 horas e 59 minutos no Brasil 16 e 59 vocês vejam que a nossa grande é cunha triangular de acumulação foi testada ao extremo o fundo de ontem ficou exatamente em 18.125 o fundo de hoje até agora está em 18.356 ou seja os fundos estão ascendentes mas o grande maestro dessa orquestra é o DXY que é o índice que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta como euros ienes japoneses franco-suíços hoje a gente promoveu mais uma máxima no DXY e DXY chegamos a bater 111.5 em 181 ontem a máxima ficou em 111.58 é por isso que a btc tá muito volátil nesse momento a nasdaq cai menos 0.62 mas chegou a cair mais de um por cento voltando aqui para o gráfico da btc no no diário que tá desenhando uma grande figura triangular acumulacional nesse momento a gente segue estressando a base desse triângulo é a gente pode reparar que esse corpo real vendedor de hoje tá levemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem agora a gente vai pular para banda de ver o ap mensal que também no diário demonstra que houve esse abraço houve esse engolfamento ou seja o ímpeto vendedor de toda essa história de taxa de juros norte-americana acabou é parindo um verdadeiro rato a montanha pariu um rato quem disse que a btc ia para 14 ia para ter 13 ia para 12 na verdade agora tá vendo a btc acumular numa sub figura triangular que vai acabar voltando a estressar a ver o api mensal ali no patamar de 20 mil e 100 e que sa migrar para a banda superior da ver o api mensal talvez estressando a aresta superior da nossa grande cunha triangular que tá ali em 21 22 mil se a gente superar a gente vai romper e só vai parar na verdade em 30 mil vamos ver se a btc tem força para superar a mediana do canal de keltner em 20 20 mil e 100 tem força para superar a base da nuvem em 20 21 e 500 e tem força para superar a linha superior da nuvem em 23 mil 350 se ela superar tudo isso ela só para nesse patamar congestional que é 30 mil dólares na nossa banda de ver o api mensal a gente segue sendo engolfados pela grande banda de ver o api mensal do mês 6 de 22 que abraçou a do mês 7 abraçou a do mês 8 tá abraçando a do mês 9 vocês vejam que mesmo com essa mega volatilidade da btc com essa história de taxa de juros do FED que na verdade não é um chove não molha porque a os juros reais nos Estados Unidos ainda estão negativados em quase 5 porcento vocês têm que calcular o juro real com base na inflação ou seja a taxa de juros básica em 3.25 depois desse aumento de 0.75 tem que ser descontada da taxa de inflação que no último na última medição de preços ao consumidor deu conta de algo acima de oito ou seja oito ponto alguma coisa menos três ponto alguma coisa a gente ainda tem uma taxa de juro real negativada em menos cinco e alguma coisa ou seja é essa taxa de juro real negativada que vai levar a btc para o nosso target em direção a um milhão de dólares gente não se engane os investidores os institucionais eles sabem que os Estados Unidos da América vão promover o calote da sua dívida nacional soberana através da inflação eles não são idiotas vamos colocar assim então é óbvio que a gente talvez esteja desenhando um grande fundo para btc como esse fundo aqui ó de maio de 2021 que abraçou a banda de ver o ap mensal de junho de 21 de julho de 21 e levou a btc para o all time high em 69 mil é essa movimentação padronizada que a gente tá protagonizando que vai levar a btc a estressar as uppers dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial no intraday a a btc nesse momento a 19 mil 363 estressando a up da nossa banda de ver o ap no intraday os sinais ofertados hoje fecharam rapidamente justamente porque a btc está um reloginho na seara fática o presidente de El Salvador faz história na Assembleia Geral da ONU e cita Bitcoin como a verdadeira base base cambial monetária do desse século que a gente ainda tá escrevendo a história dele na final a gente ainda está em 2022 o século tem muita água para rolar ainda e o colapso bancário libanês gera uma corrida por criptoativos sem precedentes água depois que uma mulher invadir um banco no Líbano e se ameaçou se matar agora os banqueiros libaneses temem uma corrida irremediável em direção aos criptoativos e a Baira se revela o a equipe do seu conselho global que inclui o Henrique Meirelles que é uma figura e é icônica e dentro da economia brasileira e que tem um bela uma bela influência e de tapete vermelho dentro do Ministério da Economia Brasileira e brasileiro e o e o próprio Banco Central brasileiro é para Baira se isso aí isso isso efetivamente vai fazer a diferença lá na frente em termos de regulação a ordem do Putin agora na seara geopolítica e Finanças Internacionais a ordem do Putin de convocar 300 mil combatentes reservistas muitos deles da época são militares reformados da época soviética leva a um verdadeiro êxodo de força militar humana masculina e força de trabalho também tem muita gente fugindo agora da da Rússia homens com idade é plenamente útil e capaz é economicamente falando fogem da Rússia enquanto uma mega mobilização começa as estradas e o e e as fronteiras russas só vem pessoas fugindo é da Rússia justamente com medo de um conflito em maior escala e o a gente não sabe exatamente o que isso pode redundar em termos práticos por enquanto os as autoridades russas falam em mera convocação formal mas a população civil está evacuando a Rússia principalmente os homens até 50 anos as ameaças nucleares de Vladimir Putin podem até funcionar mas na prática o seu uso seria absolutamente inviabilizado segundo essa reportagem do Wall Street Journal as armas nucleares do Vladimir Putin já estariam desatualizadas e não teriam capacidade de competir com as armas nucleares norte-americanas e da OTAN como um todo e um eventual conflito nuclear redundaria na aniquilação da Rússia isso talvez seja uma reportagem muito ousada para um momento como esse o tal Big Bang nuclear talvez não seja tão simples assim é é preciso repisar que armas nucleares precisam de ogivas nucleares e a maior reserva de ogivas nucleares no planeta hoje está na Rússia os Estados Unidos podem até ter armas mais sofisticadas mas em quantidades absoluta de ogivas está essa peça esse volume nominal está na Rússia fora o que não se sabe né o volume nominal que se conhece está na Rússia e uma uma arma é uma uma contra-defesa nuclear por mais sofisticada que seja talvez não seja páreo para uma salva de ogivas nucleares que o Vladimir Putin eventualmente poderia se valer e aí sim levaria a Europa para um caos que aproximaria esse conflito da segunda guerra mundial ou seja a gente o mundo tá pirado a BTC na minha leitura tá acumulando é numa grande figura triangular é que tá se comportando de forma resiliente a Nasdaq tá virada numa chique coisa chegou a cair menos mais de 1% hoje mas o fato é que a BTC seguiu o dia todo resiliente no patamar positivo agora subindo mais 4.79 na minha leitura isso aqui é fundo a Nasdaq em algum momento vai ter que respirar buscar a própria aresta superior da sua acumulação e aí a BTC vai explodir tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço fiquem com Deus até amanhã